Fala tropinha do meu canal aí, LVP Madara. Eu vou trazer um vídeo agora de como, assim, para ensinar vocês a pegar o Ryo no modo do Ninja Tycoon. Eu vou ensinar de jeito mais simples até o mais difícil e esse vídeo é um vídeo muito diferenciado aqui no meu canal, porque eu só fazia vídeo de mitagens desse tipo aí, highlights de Free Fire e Clash Royale. Primeira vez que o trago de Roblox, espero que vocês gostem aí, né? Vamos lá entrar nesse modo e eu vou ensinar vocês a pegar. Acabei de entrar no modo aqui, vocês vão ver lá que eu já tô com 181 Ryo. E aqui eu vou dar uma dica bem rápida, né? De como você pega uma vila aqui, né? Como você saber qual é a sua vila e como você localizar a sua vila. Tipo, vou ensinar aqui, mas eu vou deixar aí na tela para vocês que não querem ver essa parte, não é o tempo que eu vou começar a falar de Ryo. Primeiro jeito, você chega aqui, né? Entrou. Aí você vem aqui para desbloquear, vai aparecer esse negócio aqui de 30, 300 quer dizer. Esse negócio aqui de 300, se você liberar vai aparecer o personagem que você pegou da sua vila. Se no caso aqui for o Zumaki, vai estar o Naruto, o Minato, essas coisas aí. Se aqui for o do Clon Tihra, que não vai ser, né? Porque o Tihra e o Shon costumam ser preto daqui desse modo. Mas aparece uma Darubito, sempre. E é muito bom jogar esse modo aqui. Outro jeito que você chega aqui nas conversas, você vê aqui teu nome. Aqui, ó. Você está na equipe Sarutube. Eu estou no Clã do Terceiro Hokage, no caso. Pronto. Eu vou desbloquear aqui os restos. Também tem jeito de você decorar, né? A cara da casa aqui do canto. Mas eu acho muito complicado esse jeito. Então, bora logo falar o resto, né? Vou esperar jantar um dinheiro aqui, né? Só tem um pouquinho. Comprar uns equipamentos e vou mostrar como é que vocês conseguem o Ryoso. Gente, aproveitar que eu venho ali aberto, né? Vou dar uma dica muito boa pra você ganhar ouro. Deixa eu ativar aqui o... Aqui, cara de brilho. Vou mostrar aqui. Não pode vacilar aqui. Na mulher dela, na parede. Só tem pouco dinheiro. Só você ir passando por cima do ouro dos carinhas que estão na equipe lá. Eu peguei 5K. Olha o seu. Vamos aqui. 5K já. Já tô com 6. 6K. 7,900. Vamos ver quanto fica. Opa, não pode vacilar aqui perto desses caras, não. Vamos lá. 14K. Vou ver se eu fico com 20K aqui. Para eu vou ler logo lá o negócio de dinheiro, né? Da fábrica e vou comprar os equipamentos. Pronto. O D-Gain foi liberado, mas tô sem... Ouro pra comprar os equipamentos. Mas eu vou comprar só um. Uma coisinha só e vou mostrar pra vocês como é que ganha dele. Vou aqui na loja. Tem muito equipamento aqui pra conseguir usar pra lutar contra ele. Só que dica. Só pode usar negócio de longe. Tipo, compra... O Rasengan Shuriken. Você compra a bola de fogo. A bola de fogo é 15.000. Ou... Cadê o equipamento do Kizami? Essa bola de água aqui grandona que também é 15.000. Pronto. Já mostrei. Agora eu vou lá lutar contra o D-Gain. Vou mostrar a posição também. Portal é assim, ó. Deixa eu entrar no portal. Vou mostrar pra vocês agora. Você sobe aqui. O D-Gain ali, ó. Você fica atacando de longe. Só ataca de longe. A sorte é porque tem muita gente aqui com poder muito bom. O poder só tá saindo só quando o D-Gain se move. E a vida também dele vai muito difícil, embora. Deixa eu ir mais pra baixo. Ali, meu amigo. É muito parecido com o D-Gain. Eu acho que ele tá com o Naruto. Bom, a gente vai acertar o D-Gain. Só que não foi ontem agora. 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 Se eu tivesse com mais poder, ia dar certinho pra matar ele. D-Gain tá aqui embaixo. Vou desativar todos os modos. Desativei. Agora eu tento acertar ele, porque esse modo é trabalho. Pegou. Vamos tentar acertar ele. Quando ele morrer aqui, eu vou mostrar. Tropinha eu comprei mais poder. Tropinha eu comprei mais poder. Que no caso aqueles que eu disse. Acertei. O que ele é e? E aí, é isso, né? Nosso turma não ser tão bom, né? Daqui a pouco ele morre. Morreu. Aqui são os rios. 212 hios. VK. Agora vou ensinar outro jeito. Tropinha é outro jeito de pegar os rios. São aqui na loja. Nos boss. Esses boss. Já foram já. Foram já um digain. Na vida. Antes você tinha que batalhar com eles. Você conseguia os rios. Só que agora quando atualizam. Eles mudam né. Primeiro foi o. Esse carinha aqui. Primeiro o boss. Depois foi o Orochimaru. Depois foi o Pain. Só no luto em Kakaguya. Nem o Obito. O Madara dá pra ganhar. Mas é muito complicado. Então vou lutar com o Pain. O Pain é muito fácil de ganhar dele. E também. Mas é muito difícil de ganhar o rio. Poucas vezes vão ganhar. Morri. Quando voltar. Ele vai estar com a vida cheinha. Uma coisa que vai ajudar bastante. Você vai ganhar dele. É esse. Esse. O inseto ali né. E aqueles dois negócios que estão brilhando ali ó. O quadrado. E o redondo. Vou comprar um. Pra vocês verem exatamente como funciona. Aqueles dois. Eu vou tirar o Rasenga Shuriken. Porque demora muito pra ele. Tem que ter cuidado pra não comprar. Sem querer algum né. Comprar esse daqui. Porque esse daqui vai muito mais longe. Vai uma distância muito mais maior. Ó. Tirar agora o Rasenga Shuriken. E vou lá. Só encostar aqui. Vai. Pronto. Aqui ó. Pegou nele lá. Ah. Me esqueci. Que tá virado pra ele. Tô dando uma de trouxa aí. Um dele tá pouquinho. Lembrando que esse jeito aqui. É muito mais. Rápido de ganhar dele. Mas muito mais. Difícil de ganhar Ryu. Fant floss isso em23. Não muitas vezes sufici. Tô dando uma de trouxa. Tô dando umusa. Tô dando um. Uhum. Ah, o primeiro não vem riu, só para avisar. Você vai perder, senão nós morríamos. Ah, o primeiro não vem riu. Também não vem riu. É muito complicado ver riu. E eu vou finalizar o vídeo por aqui, né? Tchau aí.